Sincero mesmo? Sincero mesmo Que garagem coisa linda rapaziada Esses aqui não foram separados na maternidade Esses aqui foram separados por um verniz Branco pérola brilhante Branco pérola fosco Sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera A gente vai, primeiro rolezinho O carro saiu hoje da plotagem E a gente já vai fazer um rolezinho com ele O primeiro rolê né Desse carro plotado Bom Antes de mais nada fala mesmo Hoje a gente vai fazer aquele Aquele vidinho De prática que a gente sempre faz no canal aqui Que é ir no ver a opinião do japonês mais chato da cidade Mano Ele era um cara que estava relutante Ele falou que achou que não ia ficar legal E eu quero ver a cara dele quando ele vê Esse carro aqui Estou deixando umas imagens para vocês verem de dia Como que fica essa plotagem de dia Esse branco aqui é um branco pérola Vocês podem ver que ele é um branco pérola satin Ele é acetinado Ele não é nem fosco E nem brilhante Ele tem aquele tom Tonalidade acetinado Percebe que ele puxa um pouquinho Do pérola realmente Me surpreendeu demais Todo o adesivo Tanto o adesivo quanto a faixa É da Altar Que foi feito pela Quantum Aqui na minha cidade A plotagem E olha só O azul Quando você está Dependendo do ângulo que você está Ele fica mais escuro Dependendo de onde bate a luz Ele chama no metalizado Entendeu? O teto a gente fez Preto black piano Teve gente que falou assim Ah, preferiria O carro com as faixas Com o teto Mano De verdade mesmo Que eu achei que o teto preto Foi o que deu o tchan no carro E esse aqui Esse aqui O nosso Supra Ele é o branco fosco O branco Com verniz É bem parecido Só que separados Por um verniz Vou dar um spoiler Para vocês nesse vídeo aqui já O Supra está parado na garagem Ele não liga Mas tem um motivo Não vou falar qual Esse já é o spoiler para vocês Então molecada Bora partir o postinho Vamos ver o que a galera Achou da plotagem lá no postinho E vamos ver O que o japonês Machado da cidade Vai falar desse carro aqui De verdade que eu achei Vou colocar em baixo da luz Para a gente dar mais uma analisada Antes de sair daqui Da garagem Bom Antes de mais nada Vamos trocar as cores desse painel A cor desse Dessa soleira aqui Porque Ela está da cor antiga do carro Né mano Amarelão Vamos meter aqui um Se liga Vamos meter aqui um cinza com azul Cor primária Vamos meter um Cadê Cinza 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 E esse aqui Vamos meter um azulzão Pronto Para ficar da cor Característica do carro O My Color também Que é Opa A aparência dos ambientes Vamos meter Um azul também Para ficar de acordo Já é Um azulzinho Lembrando vocês galera Que o carro não está plotado aqui Mas ele vai voltar Essa semana para a plotagem Então não vai ficar amarelo aqui Entendeu? Eu esqueci de falar isso nos vídeos passados Para vocês As portas As coisas vão ser tudo branquinhas também Olha a luz do painel Que louco Que fica Toda a luz ambiente Ela fica azulzinha Embaixo da luz Como dá uma acendida Nossa mano Olha essa frente Rapaziada Vai falar Mano Teve gente que falou Que não ficou massa Que é um branco sujo Para Olha isso aqui Vai falar Que não ficou cabuloso Ficou muito Não é que ficou bonito Ficou chique Ficou Concessionário Ficou lindo demais E lembrar vocês também Que está acabando Os números dele E também Estamos chegando Na reta final Vocês sabem Que logo vai vir Vídeo da gente Dando uma abaixadinha Vamos comprar umas molas esportivas E está chegando Rodas novas também E provavelmente Galera O sorteio dele vai ser Provavelmente no dia 15 Que vai ser uma quarta-feira Por quê? Porque os outros dias De fim de semana Eu vou estar viajando Vai ter corrida De R3 horas E vai ter O listado a 43 Bem nos dias Que é o sorteio Que ocorre o sorteio Então 90% de certeza Que 90% Que vai ser No dia 15 Que vai ser uma quarta-feira Fechou? 5 de fevereiro agora Então acelera Quem estiver Afim de concorrer a esse carro Chegando Vamos naquela reduzidona Brava Você que eu quero Jiponês Você mesmo Vai Serta a voz Vem cá Antes começar a falar Vem ver Analisa Primeiro Sincero mesmo Sincero mesmo Você me mandou foto É Pela foto ficou Diferente É Mas Não gostou? Não gostei Sério, mano? Ah, ficou artificial Você está zoando, viado Ah, não gostei não De verdade Sabe o que ficou parecendo? Ah Um Dodge Viper invertido Você me quebra, mano Um Dodge vai ser azul Com as faixas brancas Ah Aí você faz invertido Ah Teto preto, tio Caralho Achei que você ia curtir, viado Ah Falar para você Amarelo, né? Sério mesmo? É o mais louco Você vai chamar uma atenção Amarelo, né? Nossa, mano Achei que ele ia Achei que ele ia curtir, mano Falar para você De verdade mesmo? Ah Sem papas na língua? Sem papas Ah, não Marquinhos Aí você me quebra, mano Olha o bagulho Ficou nervoso, mano Não, não, não Ficou uma bosta Ah, não Olha o Diego Para Amarelo é muito mais louco Sério, viado? Pô, louco Ah, opinião sua O bagulho não tem brilho Olha aí O caboclo tanto Que o bagulho reluz, Marquinhos Olha, pera Parece uma joia Uma joia Nossa Ele não gostou mesmo não, galera Não Não Ficou uma bosta Ficou ruim Não, vai Fala cedo Fala a verdade Ficou louco Eu achei nervoso, mano Desde o começo A frente do bagulho Ficou, sei lá Nossa, eu comecei O vídeo de maior animado Olha o bagulho Ficou original Ficou concessionária Você pede minha opinião Sou sincero Posso me mentir Não, assim Ficou uma bosta Ficou feio Amarelo era muito mais louco Com essa frente Nossa, Marquinhos Dá uma olhadinha aqui na minha câmera Olha que coisa linda, velho Como você fala que isso aqui é feio? Ah, é feio Eu não gosto do bagulho Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Henrique Vem cá Chega aí Vai, sua opinião Não, primeiro eu quero saber O que o Marcos falou Para entrar em contradição Ele falou que ficou uma bosta Rolou, velho Ficou mais ou menos bosta Não, fala sério Fala sério Sério, todo coração Não, de verdade Eu tava vendo lá Os stories que você soltou Ficou massa, velho Cabuloso Já tava massa no stories Mas assim, pessoalmente Não tem nem como Não, Marquinhos Marquinhos, fala a verdade Ele já tá zoando Não é possível, mano Agora de perto Eu falei Quando você me perguntou O que eu faria O que eu mandei pra você Não lembro Você não lembra? Não Falei branco, pérola Com azul Com as faixas azuis Lazarenha Você tá zoando Tia da puta Caralho, mano Ô Mano, você tá Dá um belo do artista, hein Ô tio Eu não posso falar nada Porque essa cor Foi a cor que A gente tava conversando Falei, mano Branco, pérola Com azul Por isso que eu falei Mano, você vai Vai bugar Aí agora ele vem e manda Eu falei Não, não é possível, velho Ficou nervoso Ficou massa demais, né? Ficou nervoso Ufa, mano Eu falei Não, é possível, tio Ele deve tá zoando Rapaziada Ô, louco, mano Marquinhos Você é acostumado A trolar os outros É, de verdade Você se vingou, né? Você também não toma Lindo De verdade Lindo Louco, né? Ficou muito massa Muito melhor que o amarelo O branco Eu não Mano, quando eu Imaginei fazer Eu não imaginei Que era esse tom de branco Eu imaginei que era branco Fosco, aquele branco Branco mesmo E eu nem tinha me tocado Que tava escrito Pure Que é tipo Pérola Pérola Acetinado Na hora que chegou Que eu ouvi Falei, mano Esse negócio Vai ficar esquisito E a faixa brilhantona Você viu? É que aqui ainda Aqui ainda não tá valorizando Mas no sol, mano Olha que jeito que fica Nossa, que loucura No sol, mano Um seguidor meu Mandou no close-in-fear Até vou printar E vou mostrar pra galera Aqui O cara falou Mano, vi o carro hoje Na Avenida Brasília passando Ele falou Viado Se nas fotos Tá massa Imagina Você não tem noção O que que é ao vivo Aquele solão batendo Ah, que bom Que você Ô, mano Você me assustou agora Eu ia ter que postar o vídeo Do mesmo jeito, tá ligado? Nas fotos ficou bonito Mas de perto Parece que tá na foto Chega aí Chega aí Chega aí Ah, e detalhe, tá? Eu queria trazer pra você mesmo Com as rodas E Com o golinho Com o golinho embaixo Mas as rodas Não chegou ainda Então eu queria trazer Pra mim Molinha Colocou uma molinha Ele já Sem problema Chega aí Vem cá Ó, aerofóliozinho Do GT500 Bem mais da hora, né? Bem mais da hora Nossa, mano Que gelo Eu achei que ele não tinha curtido Mesmo não, galera De verdade E o teto Você faria preto Ou faria Branco Continuar assinando Com a faixa Ou preto? Eu fiz preto Porque o carro que eu fiz Que eu tirei A referência Ele era preto, tá ligado? Eu gostei do preto Porque combina Os outros detalhes No preto Então, é isso aí Eu também achei isso aí Teve gente que falou Que preferia a continuação Gosto é gosto Eu acho que os dois jeitos Ficariam muito top, galera Mas agora Com relação a cor do carro Puta, não tenho nem O que falar pra vocês, mano Eu achei que ficou Muito sinistro Ficou muito legal mesmo Ó, vários ângulos Não, vamos falar a verdade Eu vou falar uma merda Que agora Que eu sempre falo Ficou parecendo um GTR Não ficou? Parecendo quem? Um GTR O GTR do Greg Não ficou? Parece Mano, olha aqui Depois que eu vi Esse bagulho Falei, mano Ficou igualzinho Um GTR Lembra Nossa, mano A febre amarela Da cólera E do Covid Três Covid Parece Chicozão Mano, é isso aí, rapaziada Ó, viemos no postinho De quinta Ó, o Marquinhos Me deu um susto, mano Me deu um susto Nossa, que Brasília linda, velho Tá aprovado, então, né, nego? Com certeza Obrigado pelo susto, viu? Eu achei que você tava Parabéns Achei que você tava falando sério, mano Falei, nossa Eu vou começar a arrancar A plotagem aqui no posto mesmo Deixar amarelo Porque o Marquinhos É um cara que tem Bom gosto pra carro, mano E quando não tá do agrado dele Ele fala, tá ligado? Tipo, ele fala mesmo Ó, o que você me fala Outra coisa, a galera quer saber Você deve ter começado A ver pelos vídeos, né? O golfe sendo cortado Vamos trocar de assunto Meu coração já tá Olha Já dá uma Xadeirinha Já tá aparecendo Uma piscininha atrás Não tem nada dentro Eu tô chateado Sério mesmo? Tô chateado Tô chateado Nem pelo motivo que é Uma boa causa É que o resultado final Tem que esperar chegar É Mas vamos esperar O resultado final Mas é sacanagem Bora, então Eu não vou descer Vão Aquilo lá Você machucou Machucou o coração Vai, rapaz Fala aí O que você achou? Amarelo ou branco? Branco Com azul Muito mais louco, né? Maravilhos, viado Valeu Mas, mano Olha, Lekada Isso aí, mano Tá feita a opinião do Marquinho Espero que vocês também Estejam curtindo Ainda vai vir molinha Vai vir rodinha E logo, logo Tá pra um de vocês Fichão, Lekada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou pra vocês Fui Tchau, tchau